Música Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Música Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu me chamo Ana Paula Neves Galindo, sou moradora de Sarandí, Paraná. Terceiro ano que eu estou aqui, nas 24 horas, já foram várias graças alcançadas, já estive dando testemunho o ano passado, e este ano, em especial, o testemunho que eu trago é sobre a minha gestação, que descobri, eu já estava de dois meses, e quando eu fui fazer a ultrassom, eu estava com um mioma e com descolamento de placenta. E como todos sabem, o mioma, ele cresce juntamente com a criança, sem deixar espaço e tendo que tirar a criança antes do tempo. E foi aí que eu comecei, sou ouvinte da Rádio Colmeia, e comecei a aclamar. Coloquei nas Santas Chagas e comecei a aclamar ao Sagrado Coração de Jesus. E confiei. Eu fiz a ultrassom e por honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, por a intercessão de Santa Chagas, Sagrado Coração, não tenho mais o mioma e também nem o descolamento. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo e dizer que quando você estiver em uma situação difícil, não se desespere e se confie, e se entregue aos pés de Jesus nas suas Santas Chagas, no Sagrado Coração, e confiei que tudo irá dar certo. Como deu para mim, eu acredito que todos irão conseguir essa graça também, que precisa. Graça alcançada, graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. 2019 está acabando. Em breve, vamos comemorar a data mais importante do ano, o nascimento do menino Jesus. Agora é hora, mais uma vez, de fazer Jesus renascer nos pensamentos e no coração do maior número de pessoas. Acesse o endereço eletrônico evangelizarepreciso.com.br Clique em Ação do Menino Jesus 2019 e faça a sua doação extra. Ação do Menino Jesus 2019 Praticar a caridade é a melhor forma de evangelizar. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas, e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, para o quinto dia da novena. Amém.